Não dá pra entender Quando a gente usa a nossa inteligência para tentar descrever A loucura de quem vive a aventura de tentar te conhecer É inexplicável, não dá pra calcular Quantas gotas de orvalho precisaram pra compor o mar Ou de onde vem a força desse amor que nos faz perdoar Não dá, não dá, não dá Tô precisando tanto ficar sozinho E nessa solitude eu quero te encontrar E ao me aproximar quero dizer sorrindo Que o meu maior prazer é te adorar É te adorar Pois quando te adoro o meu mundo para E o que era preto e branco volta a colorir E o meu coração com emoção dispara E o que estava triste começa a sorrir Pois quando te adoro o meu mundo para E o que era preto e branco volta a colorir E o meu coração com emoção dispara E o que estava triste começa a sorrir Tô precisando tanto ficar sozinho E nessa solitude eu quero te encontrar E ao me aproximar E ao me aproximar quero dizer sorrindo Que o meu maior prazer é te adorar É te adorar Pois quando te adoro o meu mundo para E o que era preto e branco volta a colorir E o meu coração com emoção dispara E o que estava triste começa a sorrir Pois quando te adoro o meu mundo para E o que era preto e branco volta a colorir E o meu coração com emoção dispara E o que estava triste começa a sorrir Começa a sorrir Começa a sorrir E o que te adoro é e pretende Obrigado.